Música Fala galera, beleza? Eu sou Diego Araújo e você está assistindo o canal Desbrava Rio E hoje eu estou aqui para poder abrir caixas de presente Estamos chegando no Natal, então todo ano tem aquele bom e velho amigo oculto Então foi organizado o amigo youtuber secreto Teve o ano passado e esse ano eu fui convidar para participar também E aqui já está o presente da pessoa que me enviou E você deve saber já quem me enviou, né? O Guia do Sobrevivente, o Batata Galera, se você ainda não conhece o canal Guia do Sobrevivente Então eu te convido a você ir lá, o link está aqui na descrição É o Batata e sua família que faz o canal do Guia do Sobrevivente E ele passa várias dicas de sobrevivência urbana Então vai lá, passa like, se inscreve lá no canal dele também E ó, já é o segundo presente que eu ganho dele O primeiro foi esse daqui, você vai poder acompanhar aqui nos cards E vamos abrir agora esse presente aqui O que será que é? Ó, escreve aqui embaixo o que você acha que é esse presente do Batata Eu estou curioso, vou ser sincero, estou muito curioso Não vou ter muito cuidado com o pacote, né? Com o papel Vamos ver, vamos ver É Não sei se vocês lembram, a faca eu ganhei num sorteio que ele fez Numa live E agora mais um presente com o amigo oculto Rapaz, Batata, meu aniversário é abril, tá? Se quiser mandar mais um presente, eu agradeço Vamos ver aqui Eu que estou com medo, a caixa que está aqui dentro é uma caixa bonitinha Estou com medo de destruir ela Deixa eu ver aqui Ó, caixinha vermelha Ó Caraca, estou ansioso, curioso, não posso ver o que é? Escreveu? Deixa eu ver o que é? Olha aqui, ó, como aí? É uma caixa É um pouquinho pesada Ó, está aqui, ó Marca, tem outra coisa aqui dentro Opa Ó, caneco, não Ai, caneca maneira Vamos lá Vamos começar pela caneca Ó Caraca Preparando preparadores Guia do sobrevivente Ó, e aqui, ó Preparador de elite Ah, tá aí agora Vou levar para a minha aventura Com certeza Vamos lá Primeiro presente E aqui o principal Vamos ver o que é Não, 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 não Não, não E? Opa, opa, opa Como é que é que é ele? Tem a cartinha aqui O bilhetinho aqui Camarada Feliz Natal Um abraço do Batata Rapaz Está aqui Valeu, Batata Seja o que for Aqui Brokeman Será Que é o Broke Plus Vamos ver O que é o Broke Plus Ah, mais manual Rapaz Ó Rapaz, teve uma pessoa Da minha produção Que eu acho que acertou, hein Ela falou um canivete Ó Ha, ha, ha Olha o canivete Show Manilho, hein Ó Camuflado Preto e cinza Ó Com uma mão só E Dá para abrir Aqui também, ó Aí Aqui Aí, ó Boa pegada Gostei Serrilhado Metade serrilhado Metade lamina lisa Ó E gostei Gostei Batata Ó Felizinho aqui Valeu Obrigadão, cara E Feliz Natal Para você também, tá Para você Os Minions Para a Dona Raposa E deixa eu guardar aqui Porque agora Como todo amigo Oculto Eu ganhei um presente E eu tenho que enviar Um presente também, né Então, ó Cadê Cadê meu presente Aqui Esse presente aqui Vou dar uma dica Porque eu não vou Entregar quem é Que eu tirei, né Mas eu vou dar uma dica Ó O presente que está aqui Quem me indicou Foi um amigo meu Chamado Paulinho Ele falou assim Falando Como é esse teu amigo Do jeito que você me passou As informações Então Compra pra ele O presente Tal Porque se ele é biólogo Ele vai gostar Tá vendo? Dei a primeira dica Pra vocês O cara é biólogo É biólogo O canal dele Tem várias aventuras Ele mostra kit Mostra Fazendo abrigo No meio da mata Ele vive gravando Vídeos no meio da floresta Então E outra coisa Quer ver outra? Vou dar outra dica Pra vocês aqui Vira e mexe Ele grava um vídeo Mostrando Ele resgatando Cobras e serpentes Do Diário Rubana E aí? Já sabe quem é? Não sabe não? Então vem aqui embaixo Tem aqui o link Do canal O primeiro link Aqui é o canal dele Então você vai lá E você vai cair direto Lá no canal dele Pra ver o presente Que eu mandei E quem é esse Meu amigo oculto Beleza? E embaixo também Tem a lista De todos O pessoal Que tá participando Do amigo oculto Tem várias pessoas Nilo O Batata O Júlio Lobo Beleza? Então vai lá Que vai Tenho certeza Que você vai gostar Feliz Natal E ó Segura aí Meu camarada Hoje tô com produção Posso jogar Então Feliz Natal Pra todos vocês E nos vemos Na próxima aventura E no próximo vídeo Até Caraca Que bom Que você ficou Até o final Do vídeo Então se você ficou É porque você gostou Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui Clicando aqui do lado E acesse As nossas playlists Aqui em cima Ok? Tem vários vídeos Show de bola Beleza? Vai lá Aqui Vai Aqui Aqui então Aqui Vai Aqui 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 Tchau, tchau.